Aqui é o câmbio de marcha normal, essa aqui é reduzida, aqui é o avanço, esse trator tem avanço, ó, tá à frente, o trator vai pra frente, pra trás ele vem pra trás, aqui é neutro. Mesma coisa aqui, as marchas, aqui tá no neutro, esse aqui é a mesma coisa, ó, pra trás ele anda mais, dois, né, aqui tá marcando um, certo? Reduzida, no meio tá neutro, trator, então esse daqui é a caixa de câmbio dele, de avanço. Isso aqui é os comandos do hidráulico lá, ó, das mangueiras. Aqui nós estamos engatados no 1, então nós vamos usar só essa daqui, essas duas aqui, ó, tá tudo aliviado de pressão. E essa aqui vai ser a única que nós vamos usar. Acelerador de mão, pra frente acelerado, pra trás desacelerado. Acelerador de pé, dois, isso, freio, você tá com o pé, embreagem. Freio de mão aqui, ó, do seu lado, Isso aqui, é a tração dele, desligada, ligada. Aqui é a trava do diferencial. Beleza? Mas tá aí, como eu desligo, não tá ligado aqui, esqueça, não, ele não... Aqui, ó, tá vendo esses dois botões aqui, ó? É uma outra reduzida. Pra baixo, aqui, ó, o painel. Reduzida, pra cima, simples, normal. Nós vamos com ela normal, mas só que nós vamos na reduzida embaixo aqui. Desligar o órgão do celular, pode pisar na embreagem da partida. Desligar o órgão do celular, pode pisar na embreagem da partida. Desligar o órgão do celular, pode pisar na embreagem da partida.